Não é que eu tô te desejando mal Mas sem o meu amor você não fica bem Até o seu sorriso é diferente Seu jeito nervoso em minha frente Não é normal Pra sua máscara cair Só basta um olhar pra mim Aí cê fica boba, se entrega toda E na frente da amiga cê consegue espaçar Pra sua máscara cair Só basta um toque em mim Aí cê pede o chão, pede a razão E no final da noite terminar no meu colchão E pra cantar essa moda comigo Já tem a me puxar É, Matheus Quando as máscaras caem É hora que as pessoas se revelam, viu? Não é que eu tô te desejando mal Mas sem o meu amor você não fica bem Até o seu sorriso é diferente Seu jeito nervoso em minha frente Não é normal Pra sua máscara cair Só basta você olhar pra mim Aí cê fica louca, se entrega toda Nem na frente da amiga Nem na frente da amiga cê consegue espaçar Pra sua máscara cair Só basta um toque em mim Aí cê perde o chão, pede a razão E no final da noite terminar no meu colchão Pra sua máscara cair E no final da noite terminar no meu colchão E no final da noite terminar no meu colchão E no final da noite terminar no meu colchão E no final da noite terminar no meu colchão E no final da noite terminar no meu colchão E no final da noite terminar no meu colchão E no final da noite terminar no meu colchão E no final da noite terminar no meu colchão E no final da noite terminar no meu colchão E no final da noite terminar no meu colchão E no final da noite terminar no meu colchão E no final da noite terminar no meu colchão